O que? Quem que está me olhando ai? Hã? Já se inscreveu no canal? Não? É o botãozinho vermelho em baixo inscreva-se e ative as notificações também vai que um dia isso funciona O que eu estou fazendo na minha vida? Realmente não sei Você já assistiu ou conhece o anime Naruto? Bom, eu vou estar dizendo aqui pra você 10 curiosidades que provavelmente você não sabia sobre o Naruto Você sabia que o nome Naruto vem de uma cidade no Japão? E ela tem cerca de 64 mil habitantes e uma área de 135 quilômetros Não é tão grande assim E o mais legal é que elas são conhecidas pelas suas banheiras de hidromassagem e o mais curioso de tudo que banheira de hidromassagem em japonês é o Uzumaki Sabe o Ishiraku Hemen? Onde o Naruto sempre vai com o Iruka-sensei comer leme Sabe aquele local? Então, esse local realmente existe e ele fica próximo à Universidade Kyutsu onde o Kishimoto estudou e frequentava muito esse local em homenagem ele colocou no seu anime Legal né cara? Você já sabe né? Se quiser estar lá no Japão e quer comer um leme vai lá Porque esse restaurante só vende leme mais nada, é leme só Você sabia que a Sakura era o personagem mais odiado que tinha no anime? Então, foi feito uma pesquisa e uma análise lá no Japão e ela ficou em primeiro lugar com o personagem mais irritante que existia no anime Eu particularmente achava ela muito irritante Sério, eu achava ela muito... muito irritante mesmo Você conhece o personagem Kakashi Você também ficou curioso para saber o que tinha debaixo da máscara dele? Ou melhor, como que era o rosto dele? Já que nunca tinha sido revelado Enfim, no final do mangá o Hashimoto resolveu revelar o rosto do Kakashi Então ele fez uma ova uma espécie de ova explicando os acontecimentos antes do final do mangá e lá ele mostra o rosto do Kakashi Você sabia que o objetivo de Hashimoto pro personagem Hinata ela era para ser uma heroína que ia ficar com o Naruto no final? Pois, então, desde o começo a Hinata já era para ficar com o Naruto Aí teve umas coisas em que ele começou a pensar em realmente deixar a Sakura já que ela estava com uma fama muito maior em cima do que a própria Hinata já que ela não aparecia tanto Mas, ela achou... o Kashimoto nesse caso achou que ia ser tipo mal visto porque ela gostava mais do Sasuke não gostava do Naruto para essas coisas mais amizade mais ou menos ela sempre bate no Naruto e essas coisas então ela achou que ia ser um personagem mal vista então ele resolveu levar o que ele estava em mente desde o começo do meu Sakura vai ficar com o Sasuke e a Hinata vai ficar com o Naruto Eu particularmente prefiro muito mais esse casal de Hinata e Naruto do que Sakura e Naruto para mim os dois não combinam Hinata eu acho o personagem mais bonitinho que tem na moral mesmo Sabe a Kyuubi? A raposa de uma bicauda que se fica dentro do Naruto? Então, ela teve referência ao Monte Kurama e para quem não sabe o nome verdadeiro da Kyuubi é Kurama Mas enfim, voltando Então, ela teve referência a esse monte aonde o japonês acreditava que lá foi o primeiro lugar dos criadores de ninjutsu e artes marciais do Japão legal Você sabia que em 2014 o mangá do Naruto teve equivalente a 200 milhões de vendas? 200 milhões de vendas é muita coisa com isso ele entrou no terceiro lugar de mangá mais vendido na história Com isso os críticos elogiavam bastante Naruto pelo equilíbrio que tinha entre os personagens tipo as personalidades dos personagens e também em questão de luta e comédia Daora isso né? Você sabia que Naruto teve um reconhecimento internacional? Bom é deixa eu ler isso aqui que é complicado o sétimo volume da primeira edição do mangá a ganhar um prêmio Kyuubi da categoria Melhor Graphic Novel em 2006 o mangá também apareceu na USA Today Booklist com o volume 11 tendo o título de melhor série de mangá não sabia disso não que Naruto tinha alcançado tanto título assim Você sabia que em homenagem a vários mangá Kashimoto ele fez uma versão de Naruto tipo escolares mas pra jovem sabe? Então ele fez uma ova que se chamava Konoha High School Daora né? eu não sabia disso não eu acho que eu vou ler pra ver se é legal sabia que Naruto aqui no Brasil é dublado por uma mulher que nesse caso é Ursula Bezerra e lá no Japão também é dublado por uma mulher que é a Junki Junki Takeuchi deve ser Junki Takechi eu acho que é assim que pronunciou o nome dela não sei se é assim mais um vídeo foi esse eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo avalia deixando aquele seu gostei pra que eu possa trazer mais mais vídeos assim deixa aí nos comentários se você já conhecia alguma dessas curiosidades e se tem mais algumas que eu esqueci de estar falando nesse vídeo e também deixa o tema pro próximo vídeo caso vocês queiram beleza? muito obrigado se assistiu até aqui até o próximo vídeo eu vou nessa falou e fui caramba mano meu olho tava mais vermelho meio que sei lá o que mano alguém chamou o Proergy o leãozinho qual foi? nunca vi um olho vermelho não? eu tô fazendo ali eu tô fazendo ali e ou